Não compre nada até dia 14 de março a Cavaleira Imóveis vai disponibilizar condições imperdíveis nunca vistas antes em Maricá na compra de casas e terrenos no condomínio Royal Garden. Pois é, dia 14 de março compareça na loja da Cavaleira Imóveis e veja as condições imperdíveis na compra de terrenos a partir de R$ 65 mil. Você também pode financiar um terreno em até 48 vezes sem juros. Você pode comprar um terreno com uma casa para construir por R$ 244 mil. Então não perca tempo, vá na Cavaleira Imóveis, tire suas informações nos números que estão aqui embaixo e não compre nada até o dia 14. Vem para o Royal Garden e vem para a Maricá, que é tudo de bom. E aí